Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui galera com o Roblox do canal E como convidado eu tenho o café E aí galera, tudo bem? Não, não, tem que fazer que nem o Mike Eu tenho o café E aí galera, vamos lá Olha só, eu tô com o macaco na minha cara mano, bugou aqui o Roblox E o meu macaquinho tá na minha face Ele botou onde ele? No meu ombro Nossa Mas galera, estamos aqui com o Murder no canal E galera, já deixa aquele gostei boladão aqui embaixo E hoje eu sou, o que eu sou café? É que você é, você é o Spock, não é não? Aquele pouquinho, é aqui no Murder E essa facuna aí nas tuas coisas aí, é pra matar alguém é? Ah, não Ah, tá ligado Ah tá aqui, 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 tá aqui Tô entalando, entalando aqui no corredor Ah não, mano Ah 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 Agora Fica sofrendo aí mesmo Eu vamos, vou espectar o café, cadê? Tô aqui ó, tô aqui ó Ó café, tô espectando você, hein Tô aqui de boa É uma menina, é uma menina Ih, tem alguém? Ih, o cara, olha aqui o cara Ai, menina! Caraca, Fé Você foi nessa E vamos seguir ela aqui, ó Mano, ela tem uma faca feia de café Caraca É uma feidona Ó, tem notas musicais na faca dela Mó legal, olha isso, galera Ó, ó Ah, moleque Tem como abrir caixa, não tem uma parada assim aqui? Tem, aqui, ó Você vem em inventório, não, você vem em shopping Aí você escolhe a caixinha que você quer abrir Só que eu não tenho muito dinheirinho Eu só tenho... Vou ver aqui, ó Ah, inventório Cadê case? Cadê cases, cases Weapons Aqui, ó, ó Dá pra eu abrir Vou abrir uma aqui, galera Ó, ó Unlocked Vamos lá Será o que vai vir pra nós? Caraca, acabou com a minha... Abriu uma aqui também, cadê? Estragou minha faca Olha! Caraca, eu vou usar essa arma Close Close Cadê minha arma nova? Aqui, ó A minha veio uma... Slate Ah, da hora até Mano, agora eu tenho... Tem uma... Eu tenho uma arma da hora, café O seu veio qual? Aqui, ó Essa daqui, ó Deixa eu te mostrar Aqui, ó Na minhas costas É normal Tem uma cinza nas suas costas É, cinzinha então É ela mesmo É porque é normal Ela tem um cabo meio dourado Aqui, igual essa daqui Aqui, ó Aqui do lado Viu? Ah, verdade Ah, já sou assim... Ó a minha, a minha É tipo a Rust do CS A minha tá saindo fumacinha Tá ligado? Oh, louco Vai começar outra, café Então vamos lá Se prepara E força na peruca, vai Nossa, mas eu sou inocente de novo Não sei você, mas eu sou inocente É, eu também Ah, não Mano, eu tô escondido num quarto aqui Eu caí Nossa, olha aqui Tem uma passagem secreta É, mano Na cozinha Só pra vir comer Olha, dá pra ir lá fora? Tem como esconder aqui atrás Volta, 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 Xfoque Onde, 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 onde? Aqui, ó Cadê, cadê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui atrás tem como entrar Aí fica aqui assim, ó Aí o cara não vê Deixa eu ver se dá pra te ver Ah, moleque Ó, ó Não dá Só dá pra ver a fumacinha Mas tudo bem Dá pra ver a fumacinha Dá, mas... Tira a facinha de mim Tira, tira a faca Eu quero tirar a fumacinha Deixa eu ver Cadê? Morreu na... Ué, foi o detetive que matou? Quem morreu? Que isso? Não sei, morreram aqui Ah, xiii, peguei a... Peguei a revólver Tô de detetive Sério? Mas quem é o assassino? Não sei não, não sei não Eu tô achando que é esse cara ali, ó Liga aqui, capé Ó, fica esperto Que esperto Vai tentar atirar nele, vai? Vai Não sei, o que que você acha? Mano, vai! Ai! Atirei, mas não era ele não Quem será, quem será, capé? Pegar, mas você pegou? Peguei Pegou, vai Quem será, quem será? Se não era ele, era o... Capé, vai expectando, vai expectando Fala Ah, vou ver Deixa eu ver se tem... Ué, cadê? Onde é que expecta? É o óculos, óculos 3D Óculos 3D... Achei, pronto É... Deixa eu ver Cadê, capé? Eu... Vai, vai andando por aí, vai Vai, vai, vai por aí Vai, vai, vai por aí Segue essa reta aí Deu achar alguém E dar em frente Deve tá pra ir Com o monte? Não era aquele de cabelo azul Cadê, capé? Cuidado Ih, ficou escuro Sai daí Cai, capé! Ai, vai voltar pra mim no lugar Será que era esse cara aí De cabelo azul? Ai, será que é esse daí? Você atirou no sofá? Você atirou no sofá de novo? Não tá acertando, velho Tá lagante, ó Não, acho que nem Senão ele ia ter te matado já Será, esposa? Não sei, mano Eu vou tirar essa menina aqui Quando os dois será? Será que é menina? Ai! Tu morreu Viu, capé? Era ele, capé Era? Era ele, capé Nossa, mentira Era ele, mano Será que eu ganhei? Vai, vai, vai mostrar Vai mostrar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Cadê? Não Era um outro cara Não, era ele mesmo Não, olha lá Murder É o de chapéuzinho E a xerife era mulher Nossa Eu não vi ele não na partida Ele tava escondido Nem eu Ele tava matando o invisível Ele tava beitando nós, família Que que é o que? Vamos lá Vamos pra mais uma partidinha aqui E meu macaco Tá na minha cara Tá muito estranho, família Olha isso daqui Olha aqui O meu sorriso tá com as patas dele O bracito saindo da bochecha E aí, vai começar Olha a outra partidinha Vai começar Começou Vamos lá Detetive ou murder? Vai, vai Hum Mano, eu tô com 9% de ser murder Muito baixo Também Cadê? Cafécito Ai Corre Vou esconder aqui Com a menininha Achei um cinema Que que é isso aqui? Cinema? Hum Tem um cara morto aqui Eu tô juntando moedita Eu preciso de moedita Só tenho 3 Deixa eu estar moedinha aqui No cinema Vou tentar abrir uma caixa aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mano, o cara tá me cercando Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Aqui, ó Ó, ó, ó Eu vou Vou aqui, ó Ó, vou Vou abrir Vou abrir uma caixa Vou abrir uma caixa Cancel O Apple Aqui Um lock A gente topa Eu fui abrir a caixa A mulher é minha Era você? Eu sou Vou matar todo mundo Ah O detetive matou o assassino errado Ah, ele errou O Spock me vê Olha esse café, mano O que que tá faltando? Eu tô vendo você, mano Tá faltando quem? Tá faltando ninguém, não Tem o pessoal na sacada Aí, ó Já morreu, mais um Morreu, mais um Cadê O melhor saco do Yon Mano, tem um Dentro de um túnel, velho Eu vi Túnel azul Atrás de umas caixas Só tem Ah, e uma mina de cabelo rosa Tem três pessoas Tá faltando muito? Tem três pessoas Ah, então dá de boa Ah, não Tá faltando Nossa, vai acabar o tempo Aí, café Não soube administrar seu tempo, menininho Aí ficou complicado Eu vi Pra cá, senão Tem uma mina lá embaixo Achei Achei Matei Ah, lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Na fonte Ih, café Olé Não Matei Falta um Falta um Ele tá escondido, mano Num corredor azul Aqui Será não Já sei Já Tenho quase certeza Ó, ele tá no cinema Então É lá Tem lá Tem duas arinhas Eu não sei onde é que é Só que eu vou ter que subir Vai demorar Acho que não vai dar tempo Volta quanto tempo? Faltam 34 segundos Dá sim, dá sim Vai, vai Hum, cadê, cadê, cadê cinema Ele tá indo Ele tá saindo Ah, então ele vai morrer aqui agora Ah, aqui em cima Achei Vai, café Errou Errou Vai, café Não Não vai dar tempo Ah, não Não Café deu molinho Café deu molinho Ah, conseguiu, moleque Essa vitória é pra vocês aí Deixa o like depois dessa Caraca Café, essa você mata a gente do coração, mano Caraca Família Literalmente Caso você não conheça o café O canal do café Ó, vou aproveitar que ele fez essa jogada maravilinda E se inscreve no canal dele Que tá aqui embaixo na descrição, né, cafezinho Sim, sim Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa de querer gostei Fique com Deus Um forte abraço do Mano Pó Falou Uhul Um forte abraço do Mano Pó O que é isso?